Envergonha-nos! O que é que significa a próxima passagem? É a primeira conclusão! Faço para mim os dois pontos. Um ponto para o Rui Pedro Marques. Uma passagem, novamente dois pontos, dois para o Vasco, um para o Rui. Tudo a mesma. Mais dois para o Vasco, mais um para o Rui. E o terceiro vem sem voltação. O Daniel, aqui com o César Luar. O Vasco pode ir para o quarto da frente. O Rui vai continuar atrás de si. O Vasco pode ir para o Rui. Então vou começar para o Vasco, para o Rui. Quando vão faltar 8 notas... Novamente... 100 milhões, sempre nas mesmas posições, com o Vasco 649, muito cedo nesse jogo. Agora o meu Rui atentado, o Vasco conseguiu, novamente o Vasco. Dorsalto, 157, foi repetido, guarda-de-lhe-se é o Otleta, 157, com o Pedro Maria. Continua o Vasco, sempre para o quarto de frente. É a linda, é que está com o início da população. Esta volta não terá a população, estará a entrada para a última. Três pontos para o Vasco, dois para o Rui, e o outro. Três pontos para o Rui, e o outro. Estou falando que é uma reunião?